Música Alu Blade na pegada dia 18 de outubro Alu Blade na pegada dia 18 de outubro Alu Zinho aí para a galera do Aves de Luxo Só criadores, criadores do Nordeste Amigo Bolão, Jean, Vanieri, Ueldes, Marcão Alu Blade na pegada Vou soltar aqui para a natureza novamente Fata meu filho Amigo Chapaquete Júnior do Zazulão Novinho Picuí Isso é a fêmea Isso é a fêmea Tirar aqui Tirar aqui e tentar ver se ela bate de novo Vamos para a natureza Valeu galera Tchau 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 Tchau